Diretamente de Floripa, MC Assunção Aqui com o DJ Ruivo, na Baixada Santista, é nóis De tanto olhar pra essa gata vi que até no cigarro apagou Peguei a brasa no bolso da calça, tentei acender mas ela não pegou Bolado peguei minha pinga, mas da minha mão o copo escorregou De longe escutei uma voz que meu nome falou Era a mesma mina que eu vi lá no meu show Perguntou se eu tava bem, perguntei aonde estou Porque não me entendo, não sei mais quem eu sou E com sua voz doce, ela vê e me falou Entra no carro, mulher vamos pra casa Porque a noite é curta e hoje tu é minha safada Entra no carro, mulher vamos pra casa Porque a noite é curta e hoje tu é minha safada Alucinado, tirei a roupa dela Angustiado pra fuder com a Cinderela Tô bem chapado e dei a ponta pra ela Quando eu percebi já era cena de novela Alucinado, tirei a roupa dela Angustiado pra fuder com a Cinderela Tô bem chapado e dei a ponta pra ela Quando eu percebi já era cena de novela Quando eu percebi já era cena de novela De tanto olhar pra essa gata vi que até meu cigarro apagou Peguei a brasa no bolso da calça, tentei acender mas ela não pegou Bolado, peguei minha pinga Mas da minha mão o copo escorregou De longe escutei uma voz que meu nome falou Era a mesma mina que eu vi lá no meu show Perguntou se eu tava bem Perguntei aonde estou Porque não me entendo, não sei mais quem eu sou Entra no carro, mulher vamos pra casa Porque a noite é curta e hoje tu é minha safada Entra no carro, mulher vamos pra casa Porque a noite é curta e hoje tu é minha safada Alucinado, tirei a roupa dela Angustiado pra fuder com a Cinderela Tô bem chapado e dei a ponta pra ela Quando eu percebi já era cena de novela Alucinado, tirei a roupa dela Angustiado pra fuder com a Cinderela Tô bem chapado e dei a ponta pra ela Quando eu percebi já era cena de novela Quando eu percebi já era cena de novela